Fala galera, ó, mandei encapar lá as PSI, tava bem judiadinho, encapei com um corvinzinho, com cinza, agora tô montando aqui ó. Aí tem que montar hoje as caixinhas aqui em cima, os porta luvas dele, arrumar a saída do USB aqui que tá bem comprido, enrolar ali, fazer um furo no porta luvas aí e jogar pra dentro e colar com uma dupla face, alguma coisa, vou deixar solto mesmo. Ó galera, quer me encontrar por aí ó, pode reivindicar o seu odesivinho hein, BabaluVlock, tem bastante pra galera aí divulgar, quem é fã, quem é inscrito né. Esse caminhão aqui, a maioria dos parafusos dele é torque, tive que comprar um joguinho de chave de torque. Vou dar um grau aqui, apertar com as duas mãos e já gravo pra vocês aí. Olha aí cara, montadinha, puxadorzinho. O cuban é bonitinho né, tava muito descorado essa peça aí, tá bem descorado na verdade. Agora a peça do lado é lá ó, lá tá o cabo RSA novo, positivo novo, puxei um positivo só pro som, pra não puxar o PX, pra não dar interferência no PX. Agora é montar lá, 10 gavetinhas, aí finalizamos aí o somzinho. Ó galera, botei também um fusível, aí tem que ter um fusível né, botei um grande, pra aguentar tudo aí, tá ligado tudo nesse fio aí, o som, a potência, o aparelho, tudo. Pensa no calor que tá aqui, vou montar aí esse, essa gaveta, jogar o cabo pra dentro aqui ó, tem um buraquinho no canto, esse fio que deixo aqui pra dentro, e depois eu colo aqui, comprei os parafusinhos novos pra pôr, tá faltando bastante, só que não tinha o modelinho que tem que ser, que é esse aqui ó, já com a relinha junto. aqui que eu fiz, comprei o parafuso e comprei a roela, assim, separado. Vai dar aperto igual, vamos ver se a roela não vai ficar atrapalhando só. Mas não vai, bem que tem uma roela menor, acho que vou montar até com a roela menor, e depois põe as grandes ali dentro, fica mais chique. tá um calor no Paranazão que vou te contar uma coisa. Quem é do Paranazão sabe do que eu tô falando. Aproveitar aí galera que estamos conversando, mandar um abraço pra galera da Trucão Autopéz. com os rapazes, muito gente boa, independente do que for, gostei do atendimento, vou virar cliente com certeza. Positivo galera? Um abração aí pra turma aí da Maringá, se não me engano. Acho que aqui não vai pegar o parafuso. pegou. É o que vai segurar mesmo, na verdade, é esses três de cima aqui que ele tava sem. tem três por cima ali, depois que eu vou mostrar pra vocês, é eles que vão segurar. Que vai numa parte de ferro. Esses do lado aqui vai nessa capa do teto e é bem molinho, não dá firmeza. E esses três aqui já pegam numa partinha de ferro. É o que vai firmar esses porta-lovo aqui que estavam batendo, não querendo cair. Mas é muita coisa, cara. É muita coisa pra arrumar, é muita coisa pra alinhar. E eu, como vocês sabem, eu faço tudo em casa. Então lá acaba que demora pra fazer tudo que a gente quer, né. Que nem a saca-samba aí agora. Falta tempo pra poder mexer na saca-samba. Quero pintar logo essa saca-samba. Pagar um pouco das contas, quero erguer esse caminhão. Esse aqui tá difícil de pegar. Ele já pegou dois. Ó, galera. Esses aqui que eu seguro. Eles são fixados lá, ó. Três chapinhas. Ó, o cabo ASP ficou aqui daí, ó. Qualquer coisa eu colo ele aqui, ó. Não deixo solto aqui. Eu acho que é mais fácil deixar solto. Deixa ele solto ali, ó. E já é positivo. Ficando chique. Tá calor aqui no Paranasão. Isso aí, ó, galera. Já tô montando o outro lado aqui. O lado de lá já montei, já pus as gavetinhas. Finalizando aí, ó. O vintão. Vai tirar um pouco do pó, hein. Pegou um poeirão, hein. Esse caminhão, que a verdade tem que falar, não adianta. Esse caminhão entra muita poeira dentro. O vinte entra poeira dentro e é do vinte mesmo. Não é problema nesse caminhão aqui ou do fulano. O vinte é entrador de poeira. Então, agora, o próximo passo aí eu vou, talvez, lavar essa gabina por baixo. E procurar todos os buraquinhos ali que tem, né. Entrada de ar, as coisas. Saída de água. E vou meter cola. Meter silicone. Vê se eu resolvo agora a entrada de poeira nesse caminhão. Que não tem aqui trabalho limpo. Ainda mais no meu serviço aí, que é bastante tradicional, né, galera. Então, tem que caprichar aí pra manter limpo. Olha como ficou chique, ó. Tá bem descorada essa peça. Ficou, parece original, ó. Lá de lá também. Lá de lá só dobrou um pouquinho a peça no montário. Vamos ver se consigo arrumar. Aí ficou chique. Ó, esse aqui bem encaixadinho, bem parafusadinho. Ó, o som aí com a moldura já, ó. O PX aqui terminei de fixar, ó. Esse aqui tive que pôr contra porca por dentro. Porque esse material aqui não pega parafuso soberbo. Aqui fiz pegada na furação original desse aqui, ó. Foi difícil de acertar a furação, mas consegui. Aí lá atrás botei uma arruela bem larga assim. E um parafusinho pequenininho com porca. Firmou bem o PX. Porque o PX só agarrado aqui, né. Essa parte é mole, ó. Ó. Como é mole. E assim já firmou. Porque ele se agarra aqui. Segura a frente. Ele está segurando no meio com a coisa original. E lá atrás com uma arruela bem grande. Então já firmou bem o PX. Ficou chique. O outro fã do PX está lá. Só falta arrumar um suportinho para o PTT ali para o Mike. Positivo. Agora tirar o pó, ó. Gente, é triste para pegar pó, galera. Só isso sim que me desanimou desse caminhão. Entra muito pó. Já botei borracha de porta novo, tudo. Estou arrumando uma certa coisa. Um lugarzinho que entra pó é por aqui, ó. Tirei o cinto. Que eu achei que aqui entra pó. Já estava olhando aqui por baixo. Aqui. Ó. Aqui é aberto. Aqui é aberto. Aqui é aberto. Esse buraquinho vai ter que ir tampando tudo. Até resolver. Mas eu acho que ali é só aqui, ó. Que entra a poeira para lá. Porque o resto é tampadinho. Vem aqui, ó. Lava. Passa um siliconinho. Por baixo esse caminhão aqui não está tão feio. Só que então. Aqui projeitei massa, ó. Foi passado massa. Aí de resto ele está bom. Tem que achar todas as entradinhas de poeira aí. Porque Deus o limpo. Não tem como manter limpo esse caminhão. Mas hoje eu vou... Hoje por enquanto é só limpar, né. A hora que sobrar um tempinho. Eu vou lavar ele e... E tampar. Esse aqui eu vou mandar cobrir. Esse aqui só encostar a cobrir nem com o tapeceiro. Ele vai cobrir para mim. Para dar um acabamento. Eu não gosto daquela sainha, sabe? Que a turma põe. Aqui. Eu não gosto. Eu gosto só da cama, assim. Nunca gostei dessa sainha. Que nem o tapeceiro lá fez. O projeto para mim já tinha feito com a sainha. Mas eu não deixei pôr. Porque eu não gosto. Eu acho estranha a sainha. Eu gosto só da cama. Fica mais chique. E que nem fala o cabelinho, né. Gosto é gosto, né. Cada um tem o seu num. Positivo, galera. Aí estou... Faceiro com o Sanzão aí. Chique, chique 10 mesmo. Vou ver se eu acho... Eu tenho. Só que eu não sei aonde que guardei o... O suporte do PTT. Está na minha bagunça, ó. Olha aí, galera. Tem uma lavada no bichão aí, ó. Só na gabina. Opa, ficou um gato aqui. Só na gabina aí, para dar um talento. Na barriquinha aí da Trucnox. Só com água e sabão. Olha o brilho que fica aí, ó. Troço é filé mesmo. Tem uma lavadinha boa aí lá, velho. Aqui a escada por dentro, hein. A porta tudo. Positivo? Está aí o bichão. Pronto aí para... Manhã, domingão, botar pressão aí. Positivo? Ai, ó. Chique 10, bichão. Margão. C Eliza! Oatah. Obrigado.